Ok, para vocês que assistiram aí o vídeo de split, também está disponível. Tá, professor, bacana, o split é legal, mas eu vi os alunos usando um negócio diferente, mais curtinho, que tem um split pelo meio, eu queria entender aquilo também, já que o seu código ficou um pouco maior, né? O objetivo do split nesse caso, de questões como essa do URI, que terão várias entradas por linha, é eu receber a entrada como se fosse um texto só, como se fosse uma palavra, Rogério da Silva, quebra essa palavra em pedaços, o ponto de quebra por padrão será o espaço, ou seja, ele vai isolar certinho essa string inteira, num string só 5, depois a string 6, 7, 8, em seguida eu pego cada uma dessas strings, né, que elas são enumeradas a partir do zero, converto para inteiro e entrego de forma definitiva para as variáveis que ficarão com esses valores. Até aí tudo bem, inclusive a nossa questão está certinha aqui, 5, 6, 7, 8, 5, espaço 6, 7 e o 8 está aqui, valores não aceito, e embaixo 2, 3, 2, 6 para dar valores aceitos, 2, 3, 2, 6, é valores aceitos, pelo menos com os dois exemplos aí que a nossa questão está correta. Ok, então o que nós temos, esse código que vocês viram, é um tópico um pouquinho avançado, né, um pouquinho avançado como reduzir tudo isso aqui. É o seguinte, vou abrir aqui o terminal para demonstrar, então além de ver funcionando, entender mais ou menos o que funciona. Tudo bem. O split naturalmente ele quebra alguma coisa. Split, ele vai quebrar um texto como esse daqui, certo? E se você quer fazer isso iterativamente, não isso iterativamente, né, você vai receber 5, 6, 7, 8, ponto split, e vai armazenar isso numa variável de texto, por exemplo, a entrada, a entrada vai receber essa string quebrada em pedaços, né, tá aqui dados, que é melhor. Muito bem. Dados é um conjunto de 4 partes, que a primeira parte, por exemplo, é 5, e eu vou pedir num dado momento, int, dado 0, para que esse 5 texto vire 5 número, né, então vocês estão vendo que um é inteiro e o outro é string. E eu vou precisar fazer isso várias vezes. Eu vou precisar pegar cada uma das posições, a posição 0 até a posição 3, que é a quarta posição, e aplicar essa função int. Então o que eu desejo é aplicar interativamente uma mesma função a cada um dos elementos de um determinado conjunto, certo? Esse procedimento, ele é conhecido na computação como mapeamento. Eu quero pegar um conjunto e mapear ele, ou seja, aplicar uma função, a mesma função, a cada um dos elementos. Então isso é chamado de mapear ele, dado esse conjunto, por favor, aplique esta função. Essa é uma operação do tipo mape, certo? Essa é uma função. Por exemplo, é inteiro, eu quero converter todo mundo para inteiro. Então eu pego uma função, vocês sabem, todos vocês, que mape é uma função, int é uma função, né? Eu posso fazer isso aqui para ela, int 3, passando um argumento 3, int é uma função, certo? Ela funciona. Então eu quero aplicar a função int a todos os elementos de dados, perfeito? De tal forma que dados fiquem todo modificado, tudo bem? Então eu rodo, eu chamo, tem uma função map, e a gente pode olhar o help dela aqui rapidamente, help map. Tá aqui, olha, map, você aplica uma função a um conjunto de interáveis, vamos dizer assim, de alguma forma. E esses caras vão ficar todos modificados, né? Eles vão, vai retornar um mapa de objetos, todos modificados, certo? Então eu posso fazer o seguinte, vejam só, prestem bastante atenção. Map, qual é a função que você quer aplicar? Eu quero aplicar int. A quem você quer aplicar? Ah, eu quero aplicar o meu conjunto. Onde está o meu conjunto? O meu conjunto está em dados, por exemplo, certo? Então o que vai fazer? Ele vai aplicar int isoladamente a cada um dos elementos lá. E eu posso pedir para desempacotar isso automaticamente em quatro variáveis, né? A, B, C e D, porque eu sei que o tamanho de dados é tamanho 4, e provavelmente vai dar certo. Vejam só, então aplicou int isoladamente a cada um dos elementos desse conjunto. E de cara nós ainda utilizamos um recurso chamado de desempacotamento, onde vai ficar em A, B. Vejam só, C e D todos ficaram inteiros de uma vez só. Então map A é aplicar uma função a um conjunto de dados, certo? E eu poderia fazer mais ainda, né? Então eu poderia já botar o próprio input.split aqui. Se eu fosse, eu posso botar o split direto no input. Split é um método de texto. Input é uma função que o seu tipo, o seu retorno sempre é texto. Ou seja, ela é como se fosse um texto. Onde cabe um texto, ela cabe. Então, ela também tem um método de split, porque ela é um texto. Então, vai aguardar. Olha, vejam só, tá aguardando a entrada. Eu posso dar a entrada 8, 9, 10 e 45. Tá certo? Então, ele aguardou o input. O input chamou o split nessa nossa entrada. Se eu digitar a letra C, por exemplo, vai estar o 10 na forma de inteiro, e não na forma de string. Então, voltando aqui ao nosso exemplo, tudo isso aqui agora poderia ficar já assim. A, B, C e D vai receber dado um conjunto. Qual é o conjunto? Input split. Ou seja, ele vai receber os dados e já vai aplicar a função split na entrada. E a cada um dos elementos desse conjunto, cara, por favor, aplique a função int. E a nossa entrada ficaria agora resumida somente a extra linha. A gente não teria mais tudo isso. Certo? Então, map é aplicar uma função a um conjunto. Pode ser qualquer função. Se eu quiser converter todo mundo para float, eu mudo para float. Se eu quiser inteiro, se eu quiser tornar um conjunto maiúsculo, sempre é assim. Beleza, gente? Então, a questão fica mais reduzida. Para quem já entende o que são funções de mapeamento, a leitura fica mais simplificada. Para quem não entende, fica mais complexo. E eu prefiro que vocês utilizem essa forma aqui de cima. Tudo bem? Para quem tem dificuldade de entender por enquanto, já que é um assunto que a gente ainda não viu. É um assunto que a gente ainda não viu. Tchau.